Hoje, a atuação do JIT, ela fala por si só, né? O grupamento chega, toca o alarme, ou é chamado, o JIT chega. E só aquele montar do time tático... Ali na frente. Na frente. Já tem efeito psicológico. Ele já tem o efeito, a unidade prisional. Então, você vê que hoje não tem ocorrências com violência. É realmente com o tempo isolado. Então, para ver o nível de profissionalismo do time tático, hoje... Lá atrás, vocês fizeram história, criaram a mística, e o professor já sabe. Eles chegaram, acabou, né? Mas essa mística é conquistada a duras penas. A sua, imagina como é que ela vai. E aí, eu abri aqui um parêntese para falar que está acontecendo o curso de operações especiais penitenciárias, o coordenador Júlio César, nosso amigo, nosso chefe, Caveirinha. A qualidade do curso. Assim, é só quem está passando, ou quem tem noção da grade curricular. Hoje, o jitiano formado, ele tem um conhecimento técnico de céu, água e terra. E essa interlocução que foi feita com as outras corporações. Então, assim, é brilhante, de verdade, o trabalho da coordenação desse curso, dos instrutores. Por quê? Esse conhecimento agregado. Então, os alunos passaram por praticamente todas as unidades operacionais importantes no Rio e fora do Rio. Além de vir profissionais do Depende Brasília para dar instrução. Que estavam agora, né? Essa saída que estavam agora aqui essa semana. Então, assim, essa tranquilidade, ela não é alcançada. Ela é alcançada na guerra no sentido de, no treinamento difícil. Então, é treinamento difícil, combate fácil. Então, o combate é fácil, não porque é fácil intervir. Que fique claro aqui, né? Porque, às vezes, as pessoas não veem mais a rebelião. E ela acha que é fácil. É fácil sair, formar um time tágico, pegar sete servidores, entrar numa cadeia com oito e conter uma turba. Não, não é fácil. Uma turba de vezes dois, três mil vezes. Isso. O que tem é um conhecimento técnico sistematizado capaz de tornar isso, essa viabilidade que parece fácil. Então, assim, o curso hoje, a gente até brinca para falar assim, tem que ter muita querência. Tem que querer. Tem que querer muito estar forjado no grupamento para poder chegar até o final. Hoje são dez, né? Dez servidores que estão chegando ali na reta final de um curso que proporcionou tudo. Salto, mergulho. Assim, uma parte técnica, assim, absurda. Para a gente ter profissionais. E aí, algumas pessoas perguntam assim, por quê? Porque você vai ter a capacidade de atuar em qualquer situação. E dialogar em qualquer circunstância. Porque, assim, o policial penal, ele não cresceu só porque ele sabia fazer com excelência dentro da cadeia. Não. Ele cresceu quando ele aprendeu a discutir segurança pública. Ele cresceu quando ele entendeu que aquele núcleozinho de dentro da cadeia representava a célula de toda uma sociedade fluminense. Então, quando ele entendeu a potência do sistema penitenciário fora, ele falou, opa, peraí, eu tenho que ter uma visão holística, sobretudo, para decidir, não mais como carcereiro. Então, as decisões que são tomadas são de profissionais que sabem muito de inteligência prisional, de corrigedoria, de recaptura. Então, hoje, se você sentar aqui e colocar 10 policiais penais, eles estão aptos para discutir segurança pública em qualquer nível.